HOTEL DAN IN, Piedade HOTEL DAN IN, Piedade Vamos lá. En 400 metros, gira a la izquierda en rua El Espao de Castro. En 300 metros, gira a la izquierda, luego gira a la derecha. Cámara de semáforo reportada más adelante. A la cámara que aquí va a ver la escena. No, no, no. No, no, no. Tão de rotina para o Brasil. Gira a direita em rua o Esvaho de Castro. Gira a direita em avenida Gov, Carlos de Lima Cavalcante. A gente vai passar de Lutibela. O Universo está na marca primeira e maior composição da América Latina. Chega no início do curso com a exposição do Hospital Memorial São José. Uma nova torre para a internação do país. O país está na direita na Avenida Coop, Carlos de Lima Cavalcante. A nova torre do Memorial transformará a experiência de saúde. Com a paixão de três eventos. Aproveite as acertas do Festival de Impressos do Recimão. Azeite de Oliva Górdia, com 500ml, 32,99m. 32 de novo, mãe. Em 1.6 km. Aqui parou de alagar. Pira à esquerda na Avenida Luiz Gomes. O canal do Luiz. Só que eu nem sei, nunca vai ter aquela chuva de... Porque agora que o canal está pronto, água consegue, na teoria, escoe mais rápido para lá, né? Que é aqui, Aracaba. Começaram a fazer o serviço, né? Não terminaram. Oxe, invadiu a água na casa dele, ano, duas vezes. Nunca tinha invadido. Todas as condições únicas e unidas em um só lugar. Pagamento facilitado com a entrada parcelada no cartão. Supervalorização do seu usado. E veículos à pronta entrega. Batalha de gigantes. Intervia Kia. Via Sul Jeep. Grandvia Ford. E Via 1 Seminovos. Não perca. Mas o trânsito começa por você. O Ponteio tem uma mensagem para você. Deu vontade de curtir o rodízio mais amado do Recife? É só rir. Não passe vontade. O rodízio do Ponteio é a partir de R$ 69,90. Estamos esperando você com uma seleção de carnes nobres, buffet completo e variado. E um atendimento de excelência que faz toda a diferença. Não passe vontade. Passe no Ponteio. Tua Visconde de Jequitinhonha 138. Boa viagem. Boa viagem. O Monegro vai para lá direto. Não precisa passar em nenhum lugar não. Tá? Nossa enquete. Possa, vamos perguntar a respeito da decisão do juiz. Aquele São Paulo, do lado do Paraíba e São Paulo. E proibiu. E o Monegro vai para lá direto. Você vai acompanhar se a mãe virtual de Uáska dizendo que o chate quase não teria feito. Não, senhor. Todos os carros mais obseiros do Acreio. E o Monegro vai para lá direto. A maioria de nós temos quase uma limidade. Porque 92% dos alunos que já montaram em rua para a cidade de Roma no Brasil. 92% consideram a utilizar até o ponto de 8 a 100, consideram que depois. Muitas pessoas sobram picando de aranhas E aí, o aranho é um animal que é assim E aí, o aranho é um animal que é assim E aí, o aranho é um animal que é assim E aí E aí É A CIDADE NO BRASIL A requisição do médico, você pegou a lei? Que hora é? É de duas horas da tarde? Quatro Então a gente vem pra casa primeiro É de quatro horas, mas vão chegar meia hora antes, né? De curó de chegada Pode acontecer um acidente de uma trilha, por exemplo, de uma floresta Que é um lugar que ele vai caminhar É, no caso das alinhas, os acidentes têm, pelo menos, estímulos mágicos Escuta, Luiz Agora apareceu doendo Pode esperar, mano Tá gravando E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aqui, bem? Muito cuidado Muito cuidado O websites caídas O websites caídas E o Diego estava dentro e estava com o lindo maravilhoso Nascesse para o Pai Então, aqui, na hora de botar um ponto Um boi, um boi, uma cabeça na boi O que é isso que vai fazer? Não é pegante Até o momento depois é o primeiro A CIDADE NO BRASIL 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 Em 100 metros. Gira à esquerda na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar. Gira à esquerda na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar. A 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 Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar.